Vamos nessa, muito boa tarde, estamos começando o radar desta terça-feira, dia 23 de dezembro. No programa de hoje, a gente confere uma reportagem sobre um projeto da UGS que ajuda cães abandonados. E quem faz um som ao vivo no radar desta terça-feira é a banda Diretoria, que já está no palco do radar, agora com vocês. Vamos nessa! Música 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 É isso aí, sonzera no radar desta terça-feira, diretoria. Muito boa tarde, Marcelo Salgueiro, bom receber vocês aí, cara. Que bom estar aqui, que boas lembranças. Pô, te vendo aí, linha de frente agora com o radar também, né, Pia? Legal, cara. Legal, muita história. E muito bom saber que vocês estão voltando a tocar junto, né, cara? Ficaram quanto tempo aí sem tocar na diretoria, pelo menos, juntos? Cara, na realidade a diretoria não parou, a gente teve um tempo de stand-by, né? Certo. E agora a gente está muito feliz que, pô, formação original aí. Com a galera, todo mundo super afim de fazer o som. Júlio Porto na área junto também. Sim, né? Que legal. Deus do primeiro. Cara, e o primeiro disco de vocês foi em 2001, é isso, né, Salgueiro? Na realidade, a gente começou a gravar em 2001 e o lançamento foi em 2002, isso? Aham. 2002, é, já fazem 12 anos de lá pra cá, né? Certo. Cara, e agora? Já estão preparando material novo? Sim, 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 esse aí é a novidade boa. A gente está com um single novo, chamado Maria Cheia, que está sendo a abertura da prévia do que vai ser o vindo na frente, o single. E a gente vem com um novo CD de músicas inéditas pra 2015, pra março, a gente pretende fazer esse lançamento. Que legal, cara. Então, convido vocês pra daqui a pouquinho fazer mais um som ao vivo aqui no Natal. Daqui a pouquinho a gente também bate mais um papo aqui com o pessoal da diretoria. E nesse período de férias e final de ano, o número de animais abandonados nas ruas aumenta. A nossa equipe foi até o campus do Vale da Urgs conhecer o projeto de extensão Patas Dadas, que presta assistência a cães abandonados. Confere aí. Vários tamanhos, diversas raças, mas um único olhar, que pede atenção e carinho. O projeto Patas Dadas doa muito mais do que isso. Organiza a ração, oferece uma casinha limpa e ajuda a procurar possíveis donos pra todos esses bichinhos. A gente é responsável por cerca de 80 animais no projeto todo. Esse número normalmente aumenta nessa época, mas gira sempre entre 80 a 90. Alguns cães no campus aqui, em torno de 60, entre os que ficam aqui no canil. Outros que são mais sociáveis ficam soltos. A gente mantém o mesmo controle com eles. E alguns, na maioria filhotes, ficam em casas de passagem, que são pessoas que entram em contato com a gente pra cuidar do animal, normalmente filhote, até ele poder ser vacinado, poder participar das feiras de adoção e posteriormente poder ser adotado. Não necessariamente pela pessoa que está cuidando temporariamente dele. Acontece seguido, que a pessoa não consegue desapegar, mas é assim que funciona. O projeto começou lá em 2009, depois de muitos animais terem sido envenenados no campus do Vale, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente reforça bastante isso, de que o projeto não traz cães de fora pra cuidar, até porque a gente não teria condições de manter um certo bem-estar com tanto animal. Então, eles são abandonados aqui mesmo, ou aqui na área central, ou na entrada do campus, na outra saída lá do IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas. E também, infelizmente, ali no terminal da parada de ônibus ali embaixo. Tem a divisa ali com a vila de enviar mão, então não tem um portão para manter um controle, então fica sempre aberto. Filhotes ali é bem comum a gente encontrar caixas com filhotes. Entre dezembro e fevereiro, o número de abandono aumenta muito. E essa é uma questão que atinge não apenas o campus da URGS, mas também várias cidades do estado. O pessoal sai de férias e acaba se desfazendo, não trata o animal como deve ser tratado, acho que é descartável, e abandona ou deixa em algum lugar e nunca mais dá satisfação. E muitas vezes volta e acaba querendo adotar novamente. Então, se a gente sabe que isso aconteceu, a gente evita doar para esse tipo de pessoa. O projeto Patas Dadas é mantido através de doações e também da venda de alguns artigos como calendários e agendas, que são estampados com as fotos dos bichinhos. A gente sobrevive basicamente de doações e de campanhas de apadrinhamento, por exemplo, de ração, que a pessoa entra em contato com a gente, escolhe um cão e todo mês doa o valor da ração desse animal. Aqui todo mundo tem nome e endereço certo. O mapa do canil é a forma de manter tudo organizado e também para que os voluntários saibam quem é quem. A Marta é voluntária há mais de um ano e dedica o tempo livre da aposentadoria, ajudando na limpeza do canil e distribuindo carinho para toda essa bicharada. Vale a pena ser um voluntário? Vale, inclusive adotei um daqui do canil. Eu já tinha um e levei faz mais ou menos uns 40 dias também um daqui do canil. E é assim, um excelente cachorro. A gente às vezes fica preocupado em adotar, não é de raça, a gente não conhece a história um pouco do cão. Mas assim, é uma experiência excelente. Eu já tinha e adaptação, assim, recomendo. E fica a dica, então, para quem quiser fazer um trabalho voluntário ou para quem está querendo começar 2015 com mais um integrante na família. Tem o Tamarindo, o Senhor de Pijamas e o Tavares, vários cãezinhos esperando por um dono. Para quem quiser maiores informações sobre as doações e o trabalho voluntário, é só procurar por Patas Dadas lá no Facebook que o pessoal te passa maiores informações. A gente segue o programa dessa terça-feira com a rapaziada da diretoria. O que a gente ouve agora, Marcelo Salguer? Vamos ouvir uma clássica que todo mundo conhece. Pelo menos tem uma galera que conhece, Radinho. Cara, essa música tocou bastante nas rádios, né? E tem um videoclipe de vocês no sofá, né? Como é que é esse projeto que vocês participaram, cara? Cara, isso aí foi bem legal. A gente participou, esse ano de 2014, nesse projeto, do qual as bandas que participavam ganhavam um videoclipe. Legal, assim. E foi bem legal, assim, para a gente. Cara, essa música talvez ela sintetize, pelo menos, no primeiro trabalho de vocês, o que é a diretoria, né? Porque tem o reggae, tem o rock, tem o funk, né, cara? Isso é legal. Tem uma levada tua meio Jorge Ben também, né? Tem a música brasileira presente, né? Talvez essa música tenha um pouco de tudo isso que a diretoria faz, né? Cara, isso é bem legal. Tanto que essa música foi a música que projetou a gente, assim. Do que é até agora a diretoria. Foi a música que mais tocou. Então vamos de diretoria com o Radinho, ao vivo, aqui no Radar. É a música que mais tocou. Radinho de pilha quebrado, tocando no meu barraco Eu vi, eu vi o que aconteceu Mãos enrugadas e o tempo que voa, voa, voa Sabedoria é viver a vida na boa Olhos vermelhos, a mente a mil Fazendo reggae no sul do Brasil Olhos vermelhos, a mente a mil Olhos vermelhos, a mente a mil Fazendo reggae por todo o Brasil Vida passageira, já me basta estar aqui Os anos se passam e vejo o quanto aprendi Olhos vermelhos, a mil Olhos vermelhos, a mente a mil Olhos vermelhos vermelhos Olhos vermelhos Olhos vermelhos, a mente a mil Olhos vermelhos Olhos vermelhos Olhos vermelhos Olhos vermelhos Olhos vermelhos O que voa, 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 voa Sabedoria é viver a vida na boa Sempre é Olhos vermelhos, a mente a mil Fazendo reggae Olhos vermelhos Fazendo reggae no sul do Brasil Olhos vermelhos No sul do Brasil Pra todo o Brasil Do sul do Brasil Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil Pra todo o Brasil Oh, na 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 Já estamos de volta com o programa Radar desta terça-feira Agora faltando aí 10 minutos para as 7 horas da noite Estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV E vai em toquezinho cultural Hoje lá no Bar Parafernária tem show com o guitarrista e baixista Gabriel Guedes Ex-pata de elefante O show começa às 10 horas da noite Nesse show ele mostra seu novo projeto de música instrumental E conta com vários convidados especiais A gente segue o Radar de hoje com música ao vivo Com o som da diretoria Vamos de som! Tá na hora de se aventurar e acordar para a vida Pra entender que essa vida se dá por toda a mercidão Na janela é o sol da manhã invadindo o seu dia Traz de volta o brilho, reforça o que se levantou Se num golpe de sorte pudesse enxergar o futuro E mudando o presente também mudaria o rumo Estava a hora esperando por lá Sem pensar você não se ligou E nem eu nem você entendemos o que se ligou E nem eu nem você entendemos o que ficou E nem você entendemos o que se levantou Vou te ver dançando na areia Vou te ver entrando no mar A cidade toda parada Eu aqui te planto a solidar Boa de prata que nasce no mar Mais uma volta pra continuar Jogue os dados pra ver no que dá E a vida que vale a mostrar Hoje eu só quero falar São coisas da vida São os altos e baixos São lágrimas e alegrias Tudo está nos pequenos detalhes Que fazem parte de algo maior E no giro do mundo com sonhos esperam por nós Não duvido, mas quero a certeza Que eu vou te ver depois E juntar duas vidas em uma por algo melhor Estava a hora esperando por lá Sem pensar você não se ligou E nem eu nem você entendemos o que se passou Estava a hora esperando por lá Bom te ver pensando na areia Bom te ver entrando no mar A cidade toda parada Eu aqui te planto a solidar Bom te ver Bom te ver Que é a cidade toda parada Eu aqui te planto a solidar Maré cheia A nova diretoria É isso aí Som novo da diretoria Cara Muito legal E nesses Mais de 10 anos Sem gravar Marcelo Salgueiro Pra esse disco novo Tem novas influências O que vocês estão pensando Pra esse novo disco Sim sim Sempre tem Porque a galera não parou de tocar Independente da diretoria Não estar fazendo shows A galera sempre continuou Muito na atividade Com outros trabalhos E esse disco vem com a mesma essência Do que é o disco Certo Do que foi Eu quero dizer Do que foi o primeiro disco Com 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 a nossa mesma forma Certo Com músicas inéditas Legal cara E na hora de compor De compor Como é que funciona Porque tem o Peixe Que também é produtor musical Tem o Júlio Polo Que também produz Ah isso aí é bom Tu também Como é que fica Só acrescenta Só agrega E a rapaziada aqui também Que já trabalhou Em vários outros projetos Só agrega O Cid E também o João Na hora de compor Ali como é que funciona Cara É O mais possível Quando a música é muito boa Todo mundo tem muita ideia E Tem que dar uma tesourada depois Porque a tesourada tem que comer Não tem como não né cara Claro Mas sempre é pro melhor E sempre acaba sendo o melhor Beleza E a gente pode esperar Esse novo disco A diretoria pra quando Pra março Março e abril de 2015 A gente tá pretendendo Fazer esse lançamento Por enquanto Só nem esse single A gente pretende Lançar 10 músicas Legal E por enquanto A gente tá bombando Trabalhando bastante Esse single aí Maria cheia Legal cara Quero agradecer A presença de vocês No programa Radar Tô ansioso Pra ver esse novo trampo De vocês Participações Já estão pensando Em algumas participações O primeiro teve o Tony Teve o Nitroldi também Que participou Não o Tony não É que o Tony Na realidade tem uma história Curiosa e engraçada O Radinho Que é essa música Que teve uma projeção No primeiro disco Quando eu cheguei na banda Essa música já tava Pré gravada Uma demo Que era o Tony Após isso Virou de diretoria Legal E daí Participações pra esse novo disco Já estão pensando A gente ainda não sabe Pode ter Pode ter Tu vai fazer uma participação Agora nessa saideira Vamos fazer Pode ser Cara Vamos 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 Cara Quero agradecer a presença De vocês aí Boa sorte Nesse novo disco De vocês E já quero convidar a galera Pra curtir o programa De amanhã Véspera De Natal Aqui do Radar A gente preparou Vários especiais Legais E pra começar Especiais Amanhã tem a cantora Elisa Meneghete Interpretando O Ney Lisboa Principalmente músicas Do disco do Ney Pra viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina E na quinta-feira Teremos Nenung E o Projeto Dragão E na sexta-feira Especial Futebol Clube Novos Baianos E no ano novo A gente continua Com nossos especiais Vamos curtir mais Diretoria E quero fazer essa participação No disco de vocês Me convida aí Vamos fazer um rojão Então Diretoria então Valeu Até mais Queria desejar pra todo mundo Um feliz Natal Boas festas De final de ano Feliz ano novo Com muita oportunidade E muito amor Pra todo mundo Valeu E muito amor 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 Música 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 Música